Depois da pastinha... E essa maçã é muito boa. Que maçã maravilhosa! Melhor que a maçã! E eu já acontecia uma coisa. Eu não sou doutora, eu fui bombante, mas tu cuida quando a gente vai conversar com o Ricardo. Principalmente, antes dos seis meses, tu abre o lodo. Porque eu sei que tudo isso é sequenciado é não dar cards pra criança antes dos seis meses. Mas tu vai fazer a papinha, ela vai botar o gostinho na comida dele. Pois sim, não dá pra ele. Sim, a papada pode se botar em casa. Pode ser que a gente tenha a tua casa. O filho é teu. É, mas é certo. Deixa ela falar. Deixa a doutora falar. Deixa a doutora falar. Aí o filho é teu. É, eu que decido. Com certeza. Quando ele decido, tem um negócio de seis aí. É. Não tô podendo conversar. A tobaçupa, a tobaçupa, ele não gosta de uma idade. Ele não gosta de uma idade. Só quer sofrer. Mas ela pode botar uma palhaça que quiser, mas ela dá o gostinho. E tira. Não, não, bota ela pra ele também. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira